Você já pensou em sair na rua com o dente tingido de preto? Isso acontecia há muito tempo no Japão e o termo usado era Ohaguro. Mas por que o japonês tingia seus dentes de preto? Que estranho, né? Ficou curioso? Então assista o vídeo até o final. Olá, aqui quem fala é o Hideki. Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Japão, o canal onde eu falo tudo sobre o Japão. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a chegar nos mil inscritos aí, por favor. Então, deixa de enrolação e bora pro vídeo. A prática única de Ohaguro é um processo de tingimento muito tradicional no Japão, pelo qual os dentes são tingidos de preto. É claro, essa prática atualmente praticamente desapareceu. E hoje em dia, as pessoas no Japão e em todo o mundo desejam os dentes mais brancos. Os clareamentos nos dentistas estão aí para comprovar. Mas na história do Japão, os dentes tingidos de preto foram uma espécie de símbolo de status no Japão. Junto com o Japão, também era uma prática muito comum em alguns outros países, incluindo Filipina, Vietnã, Tailândia, Índia e China. O processo de tingimento é possível com uma mistura conhecida no Japão como Kanemizu. Kanemizu consiste em limalha de ferro, vinagre, chá e vinho de arroz. Essa mistura potente criou um efeito de escurecimento nos dentes. No entanto, embora fosse muito eficaz como corante, relatos históricos sugerem que cheirava muito mal. Além disso, durava apenas alguns dias, então a pessoa tinha que dedicar muito tempo ao processo. O Haguro tem uma longa história que remonta antes do período Heian. 794. De fato, vestidos de corante em ossos e dentes recuperados foram descobertos desde o período Kofin, 250 a 538 d.C. No entanto, a popularidade generalizada do O Haguro pode ser vista no final do período Heian. Era uma prática particularmente difundida entre os aristocratas durante esta época, especialmente as mulheres jovens que estavam prontas para se casar. A moda na época era que as mulheres tivessem rostos pintados de branco e pensavam que os dentes tingidos restavam muito a beleza da mulher. Outra razão pela qual se tornou uma nova moda é que os dentes na época eram muito amarelos. Eles também ficavam muito amarelos devido a grande quantidade de clareamento no rosto que ocorria nessa época. E o processo de O Haguro escondeu isso. Pensava-se que, ao pintar os dentes de preto, parecia ter um grande sorriso, sem precisar mostrar seus dentes muitas vezes tortos ou amarelados. É claro, essa ilusão é mais eficaz à distância. Além de cobrir os dentes amarelos em decomposição e envelhecido, O Haguro também fortalecia os dentes e ajudava a prevenir cáries e outras condições desagradáveis. Além dos aristocratas, os samurais também tingiam os dentes de preto como prova de lealdade a seus mestres. Hoje, o Haguro só pode ser visto em filmes, peças de teatro e alguns matsuri. Geishas ainda pintam os dentes para eventos ou ocasiões especiais. E você, prefere ter os dentes amarelos ou os dentes pretos? Então deixa no comentário aí o que você preferiria na época ou no dia atual. Beleza? Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e falou!